Continuando em nossa saga, em Desconstruir o Sistema Anti-Homem, obviamente tive que escrever um texto, pois não gosto de assistir o vídeo que eu faço e ver que eu esqueci de citar algo. O problema do vídeo de improviso é esse. Você acaba vendo depois e vê que esqueceu alguma coisa. Vocês devem estar fartos de ver homens e mulheres falando em homens imaturos. Mas o que eles querem dizer com isso, realmente? Primeiro, precisamos identificar quem está falando isso. Reparem que feministas militantes dificilmente falam de homens imaturos. Por que será? Porque elas não querem se relacionar com homens. Então, para elas, não importa se o homem não quer casar, se mora com os pais, se tem paixões por hobbies. O que elas querem é algo muito maior. É a ocupação de espaços somente por mulheres, sem a presença masculina. Elas são totalmente anti-homem. De verdade. É a utópica sociedade matriarcal que elas querem implantar. Quem fala muito em homens imaturos? Coaches homens que precisam alimentar o ciclo de procura dos homens por mulheres para que eles ensinem suas técnicas infalíveis. Entra a grana na jogada através de palestras, aconselhamentos, desenvolvimento pessoal para que o homem deixe de ser um menino. Se os homens seguirem seus próprios caminhos, o negócio deles desanda. Alguns exemplos hilários, que eu racho o bico quando vejo. Algumas frases de vídeos, alguns títulos. Truques para ser o homem mais respeitado. Técnica avançada para fazer uma mulher te notar. Três pilares que fazem uma mulher viciar em você. Nunca mais seja rejeitado por ela. Ele vai ficar doido em você com esse segredo. Essas são as cinco formas de conquistar ele e um monte de baboseira se estende até você não aguentar mais. Se o caso desse certo e tudo isso, não precisaria de tantos vídeos. Quem mais fala em homens imaturos? Coaches de relacionamento mulheres, obviamente. Elas entram na mesma panela dos coaches homens. Preciso alimentar esse ciclo de relacionamentos frustrados. Igualmente, são hilários os vídeos delas. Pratique essas três dicas e tenha um homem em sua mão. Dez dicas infalíveis para ele voltar correndo. Use essa técnica e faça ela agamar em você. Conquiste a mulher dos seus sonhos com esse segredo. E isso é o que causa desejo nas mulheres. A infinidade de empuliações não tem limites. Igualmente, no caso dos homens, se essas técnicas funcionassem, não haveria a necessidade de tantos vídeos. Mas agora chegamos à grande fraude que os homens caem direitinho. Muitos homens caem. Que são as mulheres intoxicadas de feminismo. Pseudo-conservadoras, pseudo-religiosas, carreiristas que cederam o mal, mães solteiras, mulheres que dizem rejeitar o feminismo, embora não rejeitem os seus benefícios. Essas são as mais interessadas em manter os homens domados, chamando-os de meninos frustrados, ressentidos, amargurados. Porque essas jogam um jogo duplo. Elas são empoderadas, são guerreiras, são invulneráveis, têm seu próprio dinheiro, não precisam de macho, possuem vários benefícios estatais. porém, caso as coisas não deem certo em suas vidas, caso o script do empoderamento feminino azedar, caso os benefícios não sejam suficientes, elas precisarão de alguém a quem recorrer. E quem será esse alguém? O homem. Então, o homem que segue o seu caminho, que gasta seu dinheiro com parcimônia, com seus hobbies, que não fica bancando as dondocas, que não aceitam se submeter a serem homens domados, que não aceitam se relacionar diante desse estado de coisas, esses são os homens imaturos. Elas estão ficando loucas com essa nova realidade. É claro que eu sei que temos ainda um caminho a percorrer, mas o que conseguimos até agora, pelos relatos que venho recebendo dos homens com quem converso, as coisas estão enferrujando. As queixas já se fazem ouvir. Obviamente, o ego delas ainda não as tirou do pedestal. Mas mesmo que algum dia desçam, o próprio sistema se encarregará de fazer as coisas se autodestruírem. O sistema é autofágico. E nós, homens despertos, não estaremos nem aí se elas vão descer do pedestal ou não. Nós não vamos entrar em um jogo com um juiz com um prato. Era isso aí, senhores. Até mais. Tchau. Tchau. O que é isso?